Me desculpem todos os fãs da Nintendo, mas como diria nosso grande Boris Kazoi, esse novo Nintendo Switch OLED é uma vergonha. Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo a gente vai ter um papo sobre esse novo anúncio da Nintendo, o Nintendo Switch versão OLED, a Nintendo anunciou com data de lançamento já marcada para o dia 8 de outubro desse ano, uma versão deluxe do Nintendo Switch, todo mundo estava esperando uma versão Pro, que eu sinceramente não sei de onde veio essa história do Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch 2, sei lá, um console que de fato a Nintendo está devendo para a galera, pelo menos na minha opinião, principalmente para os fãs da Nintendo, e a Nintendo acabou trolando todo mundo com pequenas melhorias que nem os inteligentes conseguem ver, somente os fãs cerros da Nintendo conseguem defender essas abominações que a empresa tem feito nos últimos anos, e nos últimos anos que eu digo, bota anos aí, desde talvez o lançamento do Gamecube, que foi quando me parece que a Nintendo desistiu de vez de competir com a Sony e também com a Microsoft. Bom, o console novo traz algumas melhorias como 0.8 polegadas a mais, uma tela OLED que me surpreendeu, porque eu sinceramente achava que a tela do Nintendo Switch era OLED, eu nunca, eu não lembro de ter visto o Nintendo Switch na minha frente, eu acho que eu vi só o Wii U, não vi o Nintendo Switch, mas me surpreendeu o fato do console, pelo que eu vi, aqui ainda tinha uma tela TFT, talvez seja TN, não sei se é IPS, se fosse IPS, beleza, mas o IPS, acredito que uma telinha daquele tamanho não vai dar tanta diferença diferença para uma tela OLED, mas eu vi muitas pessoas reclamando da qualidade da tela, então 0.8 polegadas a mais, uma tela OLED, um dock com entrada Ethernet, não sei se é 10 barra 100, acredito que seja 10 barra 1000, eu fiz uma zoeira no vídeo aí, mas quando você vai jogar online, ou quando você vai fazer algum tipo de streaming, é claro que influencia, você está usando direto pelo cabo, também um som melhorado, né, som 3D do X, e o dobro de memória de armazenamento, né, o dobro de storage, quando você fala o dobro, você pensa, porra, quanto vai ser, 512 giga, né, igual a galera reclama que é muito pouco no Xbox Series S, não, são 64 gigas, cara, esse meu celular aqui, esse aqui é um Galaxy Note 10, né, esse aqui tem 256 gigas de armazenamento, e sei lá, custou mil reais aí, mil e duzentos reais, no trocafone, né, porque eu só compro telefone agora sim, porque é coisa idiota e supérflua, eu compro ali, troco, se estragar, não tem problema nenhum, não vou dar 5 mil reais no telefone, eu compro telefone usado lá no trocafone de algum, de alguém que gastou dinheiro nessa porcaria e não gostou, então, bom, é um absurdo que a Nintendo continue fazendo isso com os fãs, né, mas são os próprios fãs que ainda usam qualquer coisa que a Nintendo solte no mercado, né, se a Nintendo soltar qualquer jogo do Mario, os caras vão falar, ó Mario, qualquer coisa do Zelda, ó Zelda, se bem que o Zelda, os últimos foram bons, os jogos do Mario são unânimes, tanto o Mario, o Mario normal lá, quanto o Luigi Mansion, e todos os jogos que tem a ver com o Mario são muito bons, mas tirando isso, e tirando Donkey Kong, né, a Nintendo tem uma pancada de jogo japonês lá, tenebroso, e os jogadores, né, a galera que opta por um Nintendo Switch, Nintendo Switch, acaba ficando sem grandes jogos, você vê lá, os maiores jogos, jogos AAA, eles geralmente não são lançados para o Nintendo Switch, e o fã da Nintendo, que gosta realmente de videogame, ele acaba tendo que optar por um Playstation e um Nintendo Switch, ou por um Xbox e um Nintendo Switch, ou então por um PC, né, o cara quer ter um Nintendo Switch, sabe-se lá porquê, porque no PC você roda os jogos do Nintendo Switch em 4K, 8K, Ultra Wide, Ray Tracing, tudo que o Nintendo Switch não faz, ah, são todos os jogos, por enquanto não, mas provavelmente vão ser, né, inclusive esse Zelda aí, que vai sair, pode ter certeza que a comunidade do PC vai fazer de tudo para que o jogo rode no PC, e rode muito bem, foi assim com outro Zelda, foi assim com Mario Kart, foi assim com, vai ser assim com o Metroid também, então, fica muito complicado você defender a Nintendo, porque eu gostaria de escolher, né, o Nintendo, e poder ter um console, o console da Nintendo como sendo o principal, como era na época do Super Nintendo, como era na época do Nintendinho, como era na época do GameCube, só que a Nintendo, ela se coloca ali num lixo de mercado, onde as pessoas que querem jogar os jogos da Nintendo, que tem alguns jogos que são, é, interessantes, como são os jogos do Mario, que eu gosto, como são os jogos da, da, da franquia Zelda, é, eles se colocam num lixo de mercado que a pessoa tem que escolher os dois, né, se o cara gosta de videogame, o cara tem que escolher os dois, ou então se o cara tem um PC, né, realmente bom, o cara acaba jogando, escolhendo, jogar esses jogos da Nintendo no emulador, então, cara, é, eu não consigo aplaudir esse tipo de coisa, esse tipo de atitude da empresa, isso, eu já venho falando há muito tempo, inclusive, muita gente da, quem é fã da Nintendo, é, argumenta contra isso que eu digo, né, diz que, ah, que eu não conheço, blá blá blá, que não é bem assim, que a Nintendo atende, que a Nintendo vende, realmente vende, né, o iPhone também vende, né, são coisas que não fazem sentido nenhum, o Felipe Neto comprou um, 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 iMac Pro, um Mac Pro, de 130 mil, e agora ele tá vendendo por 30 aí, porque a porra do Mac dele não roda jogo, então as empresas acabam se aproveitando da nostalgia, usando o marketing forte, né, colocando aquele negócio de jogar com os amigos, é, sai jogando, console portátil, e também se você quiser jogar em casa via dock, você consegue, quando, na minha opinião, eu acho que a empresa tá só se aproveitando da nobreza das pessoas, principalmente dos fãs, que optam por um console, ainda mais aqui no Brasil, que você não tem suporte, não tem tradução, a Nintendo vem fazendo algumas ações aqui no Brasil, mas é simplesmente ridículo, perto do que a Microsoft vem fazendo, perto do que a Sony vem fazendo, e você vê que a Sony tem aumentado os preços também dos jogos, e a gente vai falar disso no próximo vídeo, só que a Nintendo, cara, é, pô, não dá pra defender, então esse anúncio do novo Nintendo Switch OLED, pra mim, é uma abominação, né, uma abominação isso aí, é, acredito que seja pra substituir o console atual, acredito que seja no mesmo preço, que vai ser lançado, mas eu não compraria uma porra dessa pra mim, de jeito nenhum, pra mim, eu não quero, pode ser que seja muito bom, pra uma criança, eu acho que é muito interessante você dar um console desse pra uma criança, pra ela jogar ali uns jogos mais simples, jogar uns jogos do Mario, é muito mais saudável do que você deixar a criança fritando o cérebro no Fortnite, no Call of Duty, então, tem a sua função, é óbvio, mas, pra mim, né, pra mim, não faz sentido nenhum, hoje em dia, é, comprar um Nintendo Switch, eu gostaria muito, muito, que a Nintendo voltasse a trazer, mesmo que seja um videogame portátil, que você pode ligar no dock, mas que seja, de fato, um hardware decente, né, porque hoje em dia você pode fazer isso, a Nintendo não faz, única e exclusivamente, porque ela não tá nem aí, ela sabe que ela é Nintendo, ela sabe que ela vai vender, ela sabe que ela tem fãs aí de três gerações, já, quatro gerações, e sabe que a galera vai comprar qualquer coisa, a mesma coisa acontece com a Apple, e a mesma coisa acontece com todas essas empresas que vivem de status, vivem de nome, e quando você vai ver a qualidade dos produtos, comparando com os concorrentes, embora a Sony e a Microsoft não sejam concorrentes, você vê que deixam muito a desejar. Então, peço encarecidamente a todos os fãs da Nintendo, que deixem a Nintendo falir, cara, deixem a Nintendo sofrer, pra que a Nintendo pudesse lançar um console realmente decente no mercado, pra que todo mundo pudesse comprar, sem ter que ter outro aparelho em casa, outro console em casa, pra jogar os jogos AAA, mesmo que seja numa qualidade menor, eu acho que a Nintendo tem plena capacidade pra dar aos fãs da marca alguma coisa decente, que é claro, não é esse Nintendo Switch OLED. Então, pessoal, é isso aí, deixem seus comentários aí embaixo, um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, e até a próxima! Tchau!